E hoje eu estou começando mais um vídeo aqui para vocês, meus queridos, vocês me daram para mim pela redes sociais esse vídeo aqui, hein? Tente não rir com os melhores memes do meu mesmo, eu vou conferir aqui, ó, o meu mesmo, né? A gente escreve aí que a gente está aqui todos os dias às 7 horas e 9 horas da noite. Continua dando vídeo lá pelo grupo, Facebook, Twitter e Discord, tudo aqui na descrição. Também a gente está lá no segundo canal, todos os dias às 6 horas da tarde, trazendo vídeos curtos lá. Escreve aqui lá, é muito importante, deixa o seu comentário aí, bora ver se o vídeo aqui tem dois vídeos em frente. Eita, vai lá. A cara vai pensar que meu amigo tentou comer hoje como é que é o meu o pai tá? O pai tá. O pai tá. O pai tá. Bora tomar um. Não vai não. Padre, sua bênção, Deus, é pecado entrar na polícia militar só para bater em vagabundo? Do que nada, cara, é muito é massa. Vai, viado, que é original. Vai quebrar. É muito é massa. Vai quebrar. Vai, viado. Vai, não vai não, viado. Vai, viado. Vai, não vai não, viado. Vai, viado. Vai quebrar o relógio. Vai quebrar o relógio. Aí é original, viado. É original, uhum. vai. Não, gente. Tá saindo, sim. Nossa, gente, não tá caindo, viu? Tá saindo, sim. Nossa, gente, não tá caindo, viu? Tá saindo, sim. Tá caindo. O cara tem duas intros, vamo lá Leningado? Ah, eu to me sentindo tão sozinho nesse banho Eu só queria que o menino que ta vendo esse vídeo agora Fiesse entrar no banho com o outro Porra nenhuma, rapaz! Ah, vem Maria! Olha só essa... Olha, olha Ah, mas não vai ficar desse jeito mesmo Nossa Agora ficou calvo A nova moda agora é calvo Agora ta... Agora ta The Rock Raciocínio racional Raciocínio racional, meu querido Arrucollum 1 2 3 3 4 5 6 6 6 Oxe, nesse caso é pai e filho né? Eu tenho 11 anos, tenho um iPhone 8 e um iPad Eu tenho 12 anos e estou super satisfeito com meu Xiaomi Xiaomi E o que está fazendo meu aniversário aí? Opa, ele é que... que é essa boa, ele é aquele que dizia a rua, ele é melhor coisa que ele não mora. 10 graus? Ah, não, caralho! Ush, uas! Nome ne patrida, filia, espírito santi. Moço, ganhei, ganhei, ganhei. R$50,00 se você acertar o preço na minha mão. R$50,00. R$50,00? Não, vou ser o amor da minha vida. R$50,00. Vocês acham que já foram corno alguma vez? Acho que foi uma vez, acho que foi uma vez, porque cara, eu fui namorando, eu fui visitar minha mina sem avisar. Eu cheguei na casa dela, entrei na casa dela lá, e tinha um cara trocando, trocando chuveiro. Hum? Só por isso? Pelado? Ah, então ele acha, cara. Ele acha, cara. Por que? R$50,00? R$50,00? Perigoso. Hoje eu vou ensinar para vocês como fazer uma mussarela boa, simples e barata. Adiciona 200 gramas de mussarela. Você está namorando com uma mulher e não tem prêmios. Sim. Qual que é a vantagem disso? Hoje eu vou terminar com ela agora. Rapaziada. Olha que cara lindo, hein? E aí meninas, solteiro. Com licença, senhor. Sim. O que aconteceria se, por um motivo desconhecido, alguém tivesse acesso a 100% de sua capacidade cerebral. 100%? Ah, 100%? Isso. Ninguém faz, ninguém muda, ninguém presta, ninguém resolve. Na verdade, ninguém merece o seu voto. Então, vote ninguém para vereador. Ninguém sou eu, viu? Número 10, 910. E aí? Aí, vai estar com ninguém. Maria é horrível isso é horrível E aí E aí E aí E aí E aí ferrou em só com essa falta de água tem uns oito a dez meses já é só chegar água de madrugada 3, 4 horas da manhã Atrasada às 6 horas já não tem mais E assim a gente vai levando a gente compra para beber né E tem muita gente que tem poço aqui ajuda né Com o poço Aí ela tem uma bomba seca Coloca a bomba no cano Mas nem a bomba consegue chupar Ela passa a noite toda chupando no cano Olha o tamanho do estilo Cachorro de estilo beleza Uma besteira que vocês já fizeram Puta besteira Ah fazer uma dupla com o Marrone né bicho Ah eu juntar com os dois E eu com o meu cu do Bruno Oxi 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 Música Ganhei Porra Eu odeio esse desafio do nada no vídeo Eu não mexi não Só mexi meus olhos Você venceu aí Se tu se mexer Tu tá ligado que tu é né Então galera Esse foi tentando vir com os melhores Memes do meu membro O canal maior meme Como deixar esse vídeo Vou deixar outro vídeo e continuar assistindo Deixa o like, deixa o comentário Comenta aí se você ganhou ou perdeu E vou deixar outro vídeo e continuar assistindo Tem muito vídeo bom que você deve ter perdido E se vê nos próximos vídeos Tamo junto, falou e tchau 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 Tchau